A terça-feira foi quente na política americana. A líder democrata Nancy Pelosi anunciou a abertura de um processo formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. Hoje, a Câmara dos Representantes avança em um inquérito oficial de impeachment. Estou dirigindo nossos seis comitês para prosseguir com suas investigações nesse inquérito de impeachment. O presidente deve ser responsabilizado. Ninguém está acima da lei. De acordo com Pelosi, o republicano violou a Constituição ao pedir a ajuda do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar o filho do adversário político Joe Biden. Hunter Biden trabalhava em uma companhia de gás do país europeu quando o pai era vice-presidente de Barack Obama. Biden é um dos favoritos na briga democrata por uma vaga na disputa à Casa Branca contra Trump, que usou a economia para contra-atacar. Pelo Twitter, o presidente disse que autorizou a divulgação do conteúdo da ligação com Zelensky e que foi uma conversa amigável e apropriada. E aí Alguém 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 Obrigado.